Fala galera, seguimos aqui, Brasil Futebol Expo, segunda edição, o evento está maravilhoso e é só o segundo dia, hein? E olha só que a gente tem a honra de receber aqui no nosso canal um dos maiores goleiros, não do Brasil, do mundo, do mundo, esse cara, mano, brabo, de verdade e hoje essa entrevista está sendo mais especial ainda, porque além da gente receber o grande Fernando Pras eu estou dentro do estúdio da ESPN montado aqui na feira. Pras, primeiramente, que honra receber você e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, o prazer é meu e obrigado pelos elogios. Como que a gente não é, a gente tem que elogiar, não tem como. Sou corintiano, sofri muito com você no gol, viu? Sofri muito com você pegando chutes do Corinthians, não podia, deixa eu passar, mas tudo bem, a gente entende. Mas longe de clubismo, a gente precisa reconhecer tudo o que você fez e continua fazendo pelo esporte, né? E você é um cara muito querido por todas as torcidas também. Como que você recebe esse feedback até mesmo de pessoa como eu, que era de clube rival? Acho que eu me preocupava em jogar, em fazer o meu melhor, em representar o meu clube, né? Dependendo do clube que eu joguei, joguei no Palmeiras, joguei no Vasco, Curitiba. E sem precisar desrespeitar ou querer fazer tripudiar em cima do adversário, né? Então acho que por isso que de repente eu sou respeitado por todas as torcidas, mesmo até pelos rivais. Com toda certeza, você também já deu uma palestra hoje aqui, né? Já deu um curso aqui também pra galera. Como que foi essa experiência aqui na feira? É, na realidade eu vou falar agora da tarde sobre a evolução da escola de treinamento de goleiros do futebol brasileiro, né? Que é uma escola que durante um tempo foi muito... tinha muito preconceito em relação ao goleiro brasileiro, né? E de uns anos pra cá se tornou referência a escola brasileira de preparação, com muitos goleiros brasileiros em alto nível e também muitos preparadores de goleiros, né? Sensacional. Prazi, esse ano é um ano muito especial pra nação brasileira, porque teremos Copa do Mundo. E aí, na sua opinião, o Hexa vem ou não esse ano? Cara, eu acho que vai ser uma das Copas mais equilibradas nos últimos tempos, né? Tem algumas situações, né? Nessa Copa eu não vejo nenhum time chegar como favorito, como em algumas outras Copas a gente tinha favoritos, né? E tem a situação que ela vai ser também no meio da temporada europeia, né? Isso tende, teoricamente, a elevar o nível da Copa, né? Porque os jogadores vão chegar num momento físico e técnico muito melhor, não vão chegar desgastados. Alguns chegavam na Copa do Mundo, que era no meio do ano, completamente estafados, né? Então, acho que a gente tende a ter uma das melhores Copas do Mundo da história, acho que pela competitividade e pelo nível técnico. Que maravilha, Pras, eu quero te agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar você por todo o trabalho, por toda a história, de verdade. Acho que eu falo até em nome da nação brasileira, né? Você realmente é um dos maiores goleiros da história, pelo menos do meu ponto de vista. A galera de casa comenta aqui embaixo também sobre isso, né? Então, parabéns, de verdade, por tudo que você construiu e continua construindo. Que Deus continue te abençoando e o que você precisar. As portas aqui do nosso canal estão sempre abertas e, mais uma vez, obrigado por essa honra. Obrigado, o prazer é meu. Um grande abraço a todos aí. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Valeu! Música Música